Olá Librianos, tudo bem meus amores? Como é que vocês estão? Eu sou a Zayla, você está no canal Oráculo de Zayla e eu trago aqui mensagem de Emanjá para o amor, vamos descobrir o que ela tem para falar? Vamos lá Librianos, então se concentra aqui, vamos chamar Emanjá, força de Emanjá, a força das águas, o do Iá Emanjá, vamos descobrir o que ela tem para vocês. Signo de Libra, Vênus, Júpiter, Solar e Ascendente, caso você não encontre uma energia para você nessa leitura, procura aí na playlist o seu Ascendente, quem sabe você encontre alguma coisa para você, tá bom? Caso você esteja lidando com alguém do signo de Libra, sim, eu posso estar falando com você nesta leitura. Gente, na descrição do vídeo é o meu Instagram para você entrar em contato para agendamento de consultas particulares, mas a agenda de agosto já está aberta. Então vamos lá, Emanjá, o do Iá, o que a gente tem para os Librianos, o que eles precisam saber neste momento. Então na hora que você chegar nesse vídeo, é o momento que você precisa saber dessa mensagem, ok gente? Então vamos lá. Hum, já temos aqui a Rainha de Copas, o Imperador, hum, e o Mago, olha que interessante. Bom, gente, vocês aí têm uma relação com uma pessoa às vezes um pouco inflexível, às vezes um pouco mandona, tá? Essa pessoa aí é um pouco irredutível às vezes, toma uma postura que vocês não conseguem aí, né? De repente até chegar mais próximo dessa pessoa, expor alguma coisa para essa pessoa. Mas existe amor aqui, né? Vocês têm profundo amor por essa pessoa, profundos sentimentos para essa pessoa, mesmo às vezes ela sendo um pouco arredia, né? Como eu disse, toma uma postura que é difícil você chegar perto dessa pessoa, tá? Vocês estão pensando em montar alguma coisa juntos, então atenção, é um bom momento para isso. Vocês trabalharem juntos num novo projeto, vocês descobrindo que possuem o conhecimento necessário, a habilidade necessária para que esse projeto aconteça, tá? Então vocês trabalhando juntos aí nesse novo projeto, nesse novo empreendimento. E aí, consequentemente, vocês trabalhando junto pelo quê? Pela relação, tá? Então é muito positivo, é muito forte essa energia para vocês trabalharem juntos, empreenderem juntos. Com o amor que você tem para essa pessoa, com os sentimentos que você tem para essa pessoa, devagarinho, se você tiver paciência, você consegue aí, né? Impor o seu ritmo, consegue fazer com que essa pessoa discute, tá gente? Enfim, porque é uma pessoa que tem aí muita conquista material. Então se vocês não forem bem de vida, serão. Principalmente com esse empreendimento aqui de vocês juntos, tá? Então é uma pessoa que é líder, essa pessoa que você tá, tem a liderança na veia. É um líder nato, tá bom? Ou uma líder, enfim. Tá? Então tudo vai acontecer, tem tudo para prosperar esse projeto, tem tudo para vocês irem para frente. E ter muitas conquistas aí juntos, tá bom, gente? Que lindo, gratidão, Iemanjal Doiá. A página de copas, o dez de espadas, o as de espadas, o dois de espadas, o cinco de espadas. Quanta espada, gente? O alquimista, o rei de pentáculos, o sete de espadas e o cavaleiro de copas. É, bom, muita espada aqui, tá gente? Vocês estão muito no mental aí. Vocês estão amando no mental, tá bom, Librianos? Vocês estão amando no mental. Não estão emotivos, não estão amando no emocional, no coração, tá? Provavelmente não estão conseguindo expressar os seus sentimentos justamente porque estão no mental aqui, tá? Podem estar em conflito, muitos de vocês em conflito. Em conflito com o seu profissional, tá? Com o seu profissional. Vocês querendo aí, né, conquistar as coisas, querendo conquistar no profissional e vocês estão num conflito. Num conflito dentro de vocês, num conflito emocional. Por quê? Porque existe uma pessoa aqui, existe novidades no amor, existe uma pessoa que vocês gostam, né? Existe uma pessoa que vocês estão juntos. Então, vocês estão assim, puxa, se eu focar no profissional, né? Eu posso aí, de repente, me afastar dessa pessoa. Então, gente, existe um conflito interno de vocês aqui. Por quê? Porque tem nova proposta aí no amor, tem coisas chegando novas no amor e vocês se encontram nesse conflito interno aí, tá? Por quê? Porque muitos de vocês aí têm uma posição já satisfatória na vida material, tá bom? Então, assim, ai meu Deus, né? Eu quero tanto mais, eu quero mais. Eu tenho toque de midas. Mas e será que eu não vou me afastar da pessoa se eu quiser mais? Será que eu não estou focando muito no profissional? E outros ainda têm o seguinte questionamento. Estou sendo muito possessivo? Estou sendo muito ciumento nessa relação? Então, existe um conflito aí, tá? Dentro de vocês, um conflito emocional, tá bom? Aqui fala, gente, pra vocês ficarem longe de fofoca, tá? Fiquem longe de fofoca, fiquem longe de intriga. Não deem ouvidos. Também fala que no momento de crise aqui, usem de criatividade, tá? Usem de criatividade na relação. Quando vocês sentirem que pode ter uma crisezinha, né? Principalmente porque vocês estão nesse conflito emocional, use de criatividade. Leva a pessoa aí pra algum lugar que ela gosta, né? Faz um gesto romântico, enfim, há essa necessidade, tá? A finalização de um período de sofrimento aqui. Então, pra quem está sofrendo no amor, tá? Finalização de um sofrimento. Essa fase, tá? De sofrimento no amor está acabando. Está sendo finalizada, tá bom? Aguarde novidades aí no amor, viu, Libriano? Então, seja qual for a situação que você está passando, ela tem um fim, tá bom? Ela tem um fim. Bom, uma pessoa chega aí, tá? Uma pessoa chega pra você. Você vai conhecer alguém. Entra uma pessoa nova aí na vida do Libriano. Ela vem ofertar amor, ela vem falar de amor, tá? Ela vem falar de sentimentos. Então, essa pessoa vem até vocês, tá? E essa pessoa, quando chega pra falar com vocês, pode ser a fonte do equilíbrio de vocês. Ela pode aí ajudar vocês a se equilibrar. Equilibrar o raciocínio e equilibrar as emoções. Porque vocês estão muito mental. Então, como se essa pessoa desse um novo sopro pra vocês, tá? De amor, de sentimento. E vocês conseguissem se equilibrar no emocional e no mental. Passassem a sentir no coração de novo, tá? Então, o mental, esse amor mental aí, por causa de conflito, por causa de, enfim. Ele tende a passar também. E vocês revoltam a sentir o equilíbrio. A harmonia na sua vida amorosa. A harmonia no seu coração, tá bom, gente? Ok? E muitos de vocês aí, querendo conquistar, né? Alguma coisa na sua vida profissional. Ou alguma coisa, ou alguém. Então, vocês arregaçam as mangas e vão à luta, tá? Ou pra conquistar alguém. Ou pra conquistar alguma coisa na sua vida amorosa. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, tem gente nova aí. Como eu disse, né? Tem muita espada aqui. Tem muito mental, né? Então, vocês estão realmente bastante no mental. Talvez por causa desse conflito emocional que muitos de vocês estão passando, tá? E alguns já vêm trazendo esse conflito emocional há algum tempo. Mas, gente, vem uma pessoa nova aí, tá? Então, vem aí um renascer, né? Para o amor. Você voltando aí a se equilibrar no seu emocional. Vamos ver aqui. Vamos ver as três letras possíveis dessa pessoa aí nova que vai vir. No nome, pode começar com R. Já mostro, tá, gente? Pode começar com B e pode começar com Q. Então, olha só, tá? Com Q não, desculpa. Com G. Então, é o B, o G e o R. Essa pessoa pode ter essas iniciais no nome aí, tá bom? Essa pessoa nova que vai chegar. Então, vamos lá. Vamos agora. Gratidão. Gratidão à espiritualidade. Odoyá e manjá. Vamos ao povo cigano. Vou deixar essas letrinhas aqui, tá? Bonitinhas aqui pra vocês. Povo cigano. O que a gente conta aí para os librianos? Amor. O que é manjá? Povo cigano. A espiritualidade tem para falar. Amor. Libra. Vamos lá. Vamos lá. Gratidão. Vamos lá. As flores, os lírios, né? A cegonha e a cruz. É, olha aqui, ó. Vitória, tá? Vitória no amor. Êxito no amor. Então, seja lá o que for aquele dez de espadas que saiu aqui. Finalização de algum sofrimento. Finalização de alguma coisa tempestuosa que vocês estão passando na vida amorosa. Chega ao fim, tá? A vitória, o êxito, vem novidades pra vocês. Novidades na vida amorosa que trazem paz, que trazem harmonia, que trazem tranquilidade. Então, vem a paz, vem a vitória, tá, gente? Vem a vitória, vem o êxito. Então, sim, novidades chegando pra vocês que trazem essa vitória e esse êxito. Trazendo paz, harmonia, trazendo tranquilidade pra vocês, tá bom, gente? Olha que coisa boa, né? Vamos lá. O trevo, a chave e a criança. Aliança, os peixes e o urso. Vocês aí, a mulher, né? A cigana, o navio e o jardim, tá? Ó, pode ser vocês, pode ser, é uma energia, né? Pode ser mulher como pode ser homem, tá bom, gente? Ok? Gente, vocês aí, cuidado, tá? O que o povo cigano tá falando aqui? Cuidado pra vocês aí, librianos, não trazerem problemas para o seu relacionamento. Não trazerem problemas para a sua parceria amorosa, tá bom? Cuidado pra você aí não estar sabotando, de repente, o seu relacionamento. Você está vendo coisa onde não tem. Você está vendo problema, dificuldade, tropeço, enfim, obstáculo onde não tem. Então, muita atenção. Você pode aí estar sabotando o seu relacionamento, tá bom? Atenção aí pra esse importante aviso do povo cigano pra você, tá? Então, atenção. Preste muita atenção nas suas atitudes. Preste muita atenção no que você fala, tá? Preste atenção. Às vezes você está vendo coisa onde não tem. Está fazendo a coisa maior do que ela é. Então, atenção, ok? Mudanças pra vocês aí, tá? Mudanças, mudanças. A chave de um problema na sua vida amorosa acontecendo. Você aí está num momento de conflito realmente, de conflito emocional. Vários sentimentos dentro de você. Mas isso vai passar. Tem mudança aí nessa situação. A chave de um problema acontecendo, aparecendo pra esse seu problema. Então, a chave do problema caiu exatamente onde estavam dez espadas, tá? Então, sim. É a finalização de alguma coisa na sua vida amorosa. De um sofrimento, alguma situação que você pode estar passando. A chave do problema vai acontecer. Então, esse turbilhão de emoções que você está passando, tá? Vai passar. Tem mudanças aí, tá? Então, mudanças positivas. Aguarde aí. Realmente, o povo cigano vem confirmar aí o que Emanjá já tinha trazido na primeira jogada. Junto com a espiritualidade e o tarô, tá? Gente, você aí vai saber, você vai entender que você está iludido em relação a uma pessoa, ok? Não estou dizendo que vocês têm alguma coisa com essa pessoa. Vocês podem conhecer essa pessoa apenas. Mas estarem iludidos. Essa pessoa pode estar mostrando alguma coisa que ela não é, tá bom? Então, você pode estar iludido com essa pessoa. Muita atenção. Essa pessoa pode estar omitindo alguma coisa. Pode estar omitindo que é casada, que é casado. Então, muita atenção aí com alguém, tá? Como eu disse, vocês não tiveram nada ainda com essa pessoa. Mas há um interesse. Há o início de um interesse de vocês por essa pessoa, tá? Mas vocês vão descobrir. Vocês vão descobrir o que essa pessoa está omitindo de vocês, tá bom? Ok? Vamos lá, Oráculo Anjos do Romance. Já aproveito e já convido todos a se inscreverem no canal. Deixe seu like, seu comentário. Eu tento responder todo mundo. Às vezes não dá, tá gente? Ative o sininho para você não ficar de fora dos novos vídeos. E compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar alguém aí, tá bom? Vamos lá, Anjos do Romance. Quais são aí as mensagens para... Os Librianos. Liberdade. Está na hora aí de você retomar o controle da sua vida, tá? Você pode ter deixado aí o controle da vida amorosa na mão de outra pessoa. Está na hora de você retomar o seu controle. Como assim, Zayla? De repente a gente passa a deixar para o outro, né? A questão de decisões. De decidir até o restaurante que vai comer. Então está na hora de você ser mais participativa, tá? Está na hora de você retomar o seu controle dentro da vida amorosa. Não deixar tudo na mão do outro, tá bom? Ó, trabalhe junto pelo relacionamento, tá? Trabalhem juntos por essa relação. Trabalhem juntos por essa parceria. Então você deixar tudo na mão do outro não é trabalhar junto, né? É você deixar que o outro tome conta, tá bom? Vamos lá. Agora vocês pensam aí numa pergunta. Esse aqui é o Oráculo dos Anjos Respondem. Então quando você pensa na pergunta objetiva aí, eu vou embaralhar. Quando sair a resposta, gente, pode ser que não bata com todo mundo. Pode ser que você tenha aí que adaptar a resposta à sua pergunta. Está tudo bem também, tá bom? Então vamos lá. Pensem aí na pergunta que vocês querem fazer. Que os anjos vão responder. Seres de luz, seres de amor. Qual é a resposta para a pergunta dos Librianos? Librianos, o que a gente tem aí para falar, para eles, responder para eles nesse momento? Vamos lá. Aqui. Fala aqui que a meditação pode trazer respostas para você. Ou seja, a meditação é o quê? É você ficar com você. É você estar em equilíbrio. Em equilíbrio, o equilíbrio da mente, do corpo, do espírito, o equilíbrio dos chakras. Então você precisa procurar aí meditar. Você precisa procurar aí estar na solitude, tá bom? Então assim, isso vai trazer as respostas que você quer, tá? Você está buscando. Isso vai abrir as portas. Quando você se equilibrar, você vai abrir as portas. E as respostas ou a resposta que você está procurando vai vir para você. Vai vir até você com um passe de mágicas, tá bom? Gente, é isso. Desejo tudo de melhor para vocês. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.